A Mercadona tem como compromisso partilhar com a sociedade parte do que dela recebe e é isso mesmo que estamos aqui a fazer hoje nesta ação de Natal. Nós temos regulação regular com várias instituições nos quatro distritos em que estamos presentes e sabemos que os pedidos de ajuda de famílias têm aumentado. Por isso aquilo que fizemos foi falar com os nossos fornecedores e fazer uma compra adicional de 80 toneladas de produtos, de bens alimentares, para doar a várias instituições que por sua vez os entregarão a muitas famílias. E o nosso objetivo é que o Natal de muitas famílias portuguesas seja um bocadinho melhor com este nosso contributo. Estas 80 toneladas juntam-se a mais de 900 que nós já doámos ao longo deste ano e tendo em conta que a Mercadona tem hoje 20 lojas em Portugal, isto é um motivo de muito orgulho para nós. As doações da Mercadona são uma mais-valia para a Sércio e VAR, pois assim nós podemos ajudar as famílias que apoiamos a passarem um Natal melhor. Um muito, muito obrigado à Mercadona e a toda a gente que faz acontecer e que torna possível os alimentos chegarem ao banco alimentar e serem entregues a todas as pessoas que realmente necessitam dos produtos.